Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games Personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui mais jogos grátis Então sempre quando tem eu trago pra vocês que eu sei que vocês gostam Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei que ajuda muito o canal Se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para serem notificados Me segue no meu canal de live, está aí na descrição também E é o seguinte galera, o primeiro game é um jogo que está liberando pela Ubisoft Que é uma beta, vocês podem se inscrever pra ter a chance de jogar Inclusive eu já se inscrevi porque eu quero testar também Que é a beta do jogo Tom Clay's Ghost Recon Breakpoint Exatamente galera, é um jogo muito da hora de tiro e tudo mais Vou deixar o link aqui na descrição direto pra vocês se inscreverem E ter a chance de ganhar a versão beta pra vocês jogarem E se você receber, você recebe no seu e-mail Você pode escolher a plataforma, tanto Xbox One, PS4 e PC E é isso aí Outro game galera, Grontopia Esse game também é no PS4, o MMO 2D É... Arcade? É um joguinho arcade 2D né e tal Como eu falei, esse jogo você cria seu personagem Cria castelo É um jogo bem divertidozinho Pra quem tiver interesse também Ele está de graça Vou deixar o link aqui embaixo na descrição direto Beleza? Informação é essa, o vídeo era esse né Muito obrigado por assistir Me segue no Twitter, no Instagram E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui! Fui!